Memórias do Líbano continua do Colégio Maronita em Roma e eu estou aqui com um grupo que veio do Líbano e um grupo que veio do Brasil para participar nesse evento único para a nossa Igreja Maronita. Sr. Tony Stitt, boa noite. Sr. Tony, você está presente com a comunidade libanesa maronita aqui em Roma para participar nesse evento. Qual é o seu sentimento nesse evento? Primeiro, a gente agradece a Canção Nova que acompanhou até Roma para registrar esse momento histórico da inauguração da estátua de São Maru em Roma. A nossa criação, desde pequeno, estudamos em escolas maronitas, nasci em Maronita e me envolvi na sociedade maronita e a gente sempre acompanha todos os eventos na Igreja Maronita. Uma satisfação muito grande. Essa visita para Roma, esse momento histórico, não existe, a emoção é muito grande. Uma coisa para a história, para nossos filhos, para nossos netos, sabendo que a gente estava presente num momento tão histórico do maronitismo. Bom, se você é casado e tem filhos também no Brasil, o que está fazendo para deixar esse sentimento, conhecimento deles para ficar sempre dentro dessa Igreja e conhecer o Líbano como libaneses descendentes? Claro, foi muito importante sempre levar todo ano, desde os filhos eram pequenos, a gente levava todo ano, passar as férias no Líbano. Então, se pegaram muito com os parentes no Líbano, se envolveram muito, eles gostam muito, todas as férias eles pedem para ir para o Líbano. E no Brasil também, a gente levava eles sempre para a sociedade maronita e para a Igreja. Então, fizeram um relacionamento muito grande, até a minha filha mais velha acabou casando, conhecendo uma pessoa maronita dentro da sociedade maronita. É uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande envolvendo sempre a família de uma forma direta na Igreja maronita e no Líbano. Sr. Eli, Eli Haikmi, que está aqui comigo também, nesse evento histórico que você está testemunhando essa história da nossa Igreja há 1.600 anos. Agora estamos aqui para testemunhar que nossa Igreja é uma Igreja católica também, o Papa que coroou também nossa Igreja, abençoando essa estátua. Essa história de 1.600 anos da nossa Igreja, agora no Brasil, com seus filhos, como vai continuar, na sua opinião, essa história no Brasil? Junto com a minha família, a gente, como meus filhos nasceram no Brasil, lógico, a gente sempre dá educação que nós recebemos dos nossos pais, educação voltada à religião e à Igreja maronita. Nós sempre, eu sempre em particular, participo eles da nossa história, da nossa história. Inclusive, eles não poderiam estar junto hoje, mas eles sabiam com certeza que eu estou aqui e por que motivo nós estamos aqui, em Roma, participando desse evento. Então, tudo isso cria dentro deles essa história dos maronitas ao longo de 1.600 anos. E eu tenho certeza que eles sempre interesserão da nossa história da Igreja maronita. e Deus nos dá sempre a iluminação de a gente conseguir transmitir a eles o que nós sempre a gente vê e sente de tudo isso que a gente está vendo. Na ocasião, eu quero aproveitar e agradecer a Vossa Excelência essa oportunidade para a gente conseguir transmitir a nossa satisfação. Inclusive, depois da inauguração da estátua, que o Papa abençoou com a presença das nossas autoridades do Líbano e as autoridades religiosas, uma satisfação também era muito grande ver na missa que foi realizada na Basílica São Pedro, presidida pelo nosso patriarca. Isso teve um momento de tanta emoção quando nós ficamos sabendo que o lugar que foi realizada essa missa essa missa foi cedida por sua santidade, o Papa, para o nosso patriarca, onde ele faz sempre a missa. Ele cedeu para o nosso patriarca fazer essa missa. Foi uma satisfação muito grande para a nossa comunidade e para nós em particular. Não vale a pena para passar essa história para nossos filhos? Com certeza. Isso é uma história que vai marcar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida de todos os maronitas e, com certeza, com todos os libaneses. Obrigado, senhor. Obrigado, sua Excelência. Senhor Antônio, você é filho. Agora tem também filhos que são netos. Você tem cidadania libanesa? Eu tenho cidadania libanesa, Excelência. Meus filhos têm cidadania libanesa. Minha esposa, que também é descendente de libaneses, também tem a cidadania libanesa. E nós temos sempre conversado com os amigos descendentes de libaneses para que se torne um libanês, para que se cadastre e obtenha o documento libanês. Isso tenho feito com regularidade. E essa cidadania, para você, está deixando você mais ligado ou um papel? Excelência, não é um papel, não. Eu já estava muito ligado. A verdade é que isso aproxima mais, mas o íntimo, o sentimento, o coração já estava no Líbano. Foi a consagração, foi o carimbo, mas não é um papel, não. É algo muito importante. Ter a cidadania de um país, o país dos nossos pais, o país dos meus avós, o país que eu vi cantando em verso e prosa na minha casa, é uma honra e é uma glória. E que vai continuar do filho para netos, bisnetos. Sem dúvida. Vamos continuar dos filhos para os netos e bisnetos e vamos também fazer com que o nosso gênero e a nossa nora também tenham essa certidão, essa identidade libanesa. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, senhor Antônio, e agradecer a sua presença aqui em Roma para participar nesse evento único dentro da nossa igreja. Obrigado, senhor Antônio. Eu passei minha infância no Líbano. Depois, no início da guerra do Líbano, emigrei para o Brasil. Estou há 36 anos em São Paulo. Terra maravilhosa. Povo maravilhoso, povo bom. Trabalhamos e vencemos, graças a Deus. Mas a ligação com o Líbano continua. Continua muito grande. Todo ano a gente visita parentes, familiares lá. A gente, pelo menos, uma vez ou duas vezes por ano. A gente trabalha, temos muitos eventos culturais. A gente trabalha culturalmente o nome do Líbano no mundo todo. A gente viaja para reuniões dos imigrantes libaneses, pela União Cultural Libanesa Mundial. É uma coisa que a gente sente prazer e fica satisfeito trabalhando para o Líbano. Para a Igreja Maronita também. Para a Igreja Maronita também. Agora, queria ajudar você, seu bispo, pela reforma que estamos fazendo na Igreja Maronita da Rua Tamandaré, que vai ser uma das igrejas mais bonitas que existe. E estamos juntos para fazer todos esses trabalhos maravilhosos. E pode continuar com a gente, pode contar com a gente. Obrigado, obrigado, senhor Antônio, senhor Eli também, pela sua presença, participar nesse evento único. Que Deus abençoe todos vós e que seja a nossa história, fica presente na vida das pessoas. 1.600 anos da nossa história. Não é só um ano para lembrar-se, mas também para, de novo, viver essa história e passar para nossos filhos. Por isso, todos que estão acompanhando esse programa Memórias do Líbano, hoje, para poder aprender mais sobre a história da nossa Igreja. 1.600 anos de mártires. 1.600 anos da história honrosa para nós. 1.600 anos da história, que deixou o Papa Bento XVI, ficou mais envolvido nessa história e coroou na cabeça da nossa Igreja, nesse evento, abençoando a estátua de São Maron e colocando essa estátua dentro do Vaticano. Por isso, essa Igreja que vai ficar eternamente presente na Basílica de São Pedro, essa estátua que vai também mostrar para o mundo inteiro a história da nossa Igreja Maronita. Por isso, agradeço todas as pessoas que participaram desse evento do Brasil, do mundo inteiro. E para continuar também esse primeiro 1.600 anos, vamos continuar o segundo 1.600 anos da nossa história maronita, que seja no Líbano, no Oriente Médio ou no mundo inteiro. Que Deus abençoe todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela intercessão de São Maron e todos os santos. Amém.